Salve meu povo, tudo bem com vocês? Olha, existem muitas formas de expressão e entre elas as tatuagens que é o ato de expressar e escrever no próprio corpo alguns fatos importantes para você e isso vem de tempos antigos para muitos hoje em dia trata-se apenas de expor um gosto, uma atitude ou até mesmo um carinho por uma pessoa ou algo mais específico Muito mais do que um desenho na pele, as tatuagens e suas imagens também representam influências energéticas e o significado mais profundo do que é tatuado muitas vezes as pessoas não sabem Em nosso vídeo de hoje eu vou te falar sobre os significados de alguns símbolos e orientações sobre o que deve ser levado em consideração antes de tatuar a sua pele e o seu corpo Antes disso você está chegando aqui agora, ainda não é inscrito no nosso canal Olha, se inscreva, é gratuito, é só você clicar nesse botãozinho que está aqui abaixo Se inscreva-se, você clica, ativa todos os sininhos para não perder nenhuma notificação aqui do nosso canal Já aproveita, se você gostou desse assunto, já deixa seu like também nesse vídeo Compartilha, porque aqui no nosso canal eu trago conteúdos para você se sentir muito melhor a cada dia com a ajuda da espiritualidade E se você já é inscrito aqui no nosso canal, que Deus te abençoe infinitamente que a sua vida hoje e sempre seja muito abundante Já deixe seu like então e não esqueça, compartilhe o nosso vídeo Se você quer uma consulta espiritual ou rito espiritual feito por mim aqui na Casa Maria Madalena Olha, os meus contatos estão aparecendo aqui na tela e também na descrição do vídeo Olha, a tatuagem escolhida pode representar um determinado nível energético que não é saudável ou ideal O mesmo acontece com o local que se escolhe para ser tatuado Olha gente, no nosso corpo existem pontos de equilíbrios energéticos E esses pontos, quando sofrem interferências externas, principalmente por um símbolo você pode perder todo o seu equilíbrio, todo o seu balanço Se você já tem um local no corpo que anda desequilibrado a sua energia pode ser ainda mais alterada O ideal é fazer uma busca por imagens que tem significado positivo para quem irá fazer a tatuagem Isso é o mais aconselhável É importante ainda que seja feita uma consulta com um espiritualista após a finalização da tatuagem ou até mesmo antes E por que se consultar com um espiritualista? Porque os meridianos do corpo e o campo energético de cada pessoa devem ser reequilibrados depois que o desenho for feito Algumas áreas do seu corpo que você não pode tatuar de jeito nenhum Entre eles o pescoço, ou seja, o seu chakra larinho Ele é o centro de energia onde encontramos a nossa capacidade de expressão e principalmente a comunicação através da voz Se você tatua algo que pode interferir na sua comunicação Na sua forma de se expressar como uma cruz, uma chave, uma caveira, letras sem sentido Isso pode te impedir de falar aquilo e de se comunicar de forma positiva E principalmente pode atrapalhar você de seguir adiante nos seus sonhos Outra área que você não deve de forma alguma tatuar É o chakra cardíaco Porque ele é um dos principais campos de amor e recebimento de energia De carinho, afeto, transformação Nenhuma tatuagem pode ser feita nessa região Porque cria certos bloqueios no fluxo de energia Ou pelo contrário, ele pode te tornar ainda mais hiperativo Ou ter excessos de energia Não é recomendado nesse chakra que você tenha mandalas, tribais, dragões E olha a região do umbigo também, na barriga e nas costas Esse tipo de mensagem você não pode ter em nenhum dos seus chakras Porque isso pode te trazer problemas financeiros Problemas de posicionamento na vida e na carreira Além disso, você também pode perder o seu ânimo Ter depressão e problemas no aparelho excretor Não apenas aí, gente Você também pode ter problemas gástricos e nos ossos Sempre que for fazer uma tatuagem Busque algo que não vai influenciar nas suas energias E também nas regiões que não vão interferir Nos seus campos energéticos Evite tatuar a região da coluna e os pés Às vezes, é muito comum as pessoas tatuarem borboletas nos pés, por exemplo Não faça isso Eu sei que a borboleta é muito bonitinha Mas nada que voe pode ser tatuado nos seus pés Porque é ele que te centra É ele que te coloca em contato com a Terra Em conexão com a Terra Quando você coloca um elemento A nos seus pés Você deixa de cumprir os seus objetivos Acaba ficando ansiosa, ansioso Aquele aspecto ali de avoada Como dizem por aí Evite desenhar no seu corpo Serpentes, sapos, caveiras, cruzes, dragões Principalmente em locais Eu disse na vida que tudo é equilíbrio Qual a tatuagem, qual a tatuagem você tem e em qual local Se você puder falar As tatuagens que eu mais ver aqui nos comentários Eu vou trazer um vídeo sobre Te espero em nosso próximo vídeo Tchau, tchau O Tarot é um dos oráculos mais antigos do mundo E ele serve para aconselhar você em várias áreas da sua vida O nosso TV Tarot funciona online 24 horas por dia E para você ter um atendimento É só você acessar o nosso site com os melhores tarólogos do Brasil Selecionados para atender você TVTarot.com.br